E aí, estamos voltando agora com a terceira parte aqui, continuação, paramos bem aqui, então bora lá, vamos continuar o nosso jogo aí. Aqui, nada aqui né, dá uma olhada aqui. Ah, é, apareceu a tumba aqui, não sei a ordem. Uma galé de guerra bizantina, como isso vai parar aqui embaixo? Ah, é mungon. Mas eles passaram por aqui Eu devo estar perto da cidade perdida Olha que tá essa tumba Ah, essa aqui é uma bomba Eu não gosto de tumba, mas Pra começar o jogo, eu tenho que fazer um negócio Ah, tem que andar nesse barco aqui Acho que tem que pendurar lá Preciso quebrar o gelo de alguma maneira O Maria Dula está preso O gelo cedeu e ele se quebrou ao meio Não importa Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta Prosseguiremos a pé Eu tenho seis dos melhores homens da Ordem da Trindade E nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música Essa será a nossa primeira parada Mas primeiro eu preciso descansar O frio se entranhou em meus ossos E eu estou enjoado Eu só preciso dormir Isso aí Vamos lá Ela aprendeu a falar Ler um pouquinho o negócio Agora Fazer agora aqui Deixa eu dar um tiro aqui Quebra? Tiro não Beleza E agora? E agora? Opa Ah, meu belo Isso Deu certo Desculpa o negócio Aquele recipiente Deve ter um jeito de movê-lo Ah, acho que não pode descer muito, né? Vamos descer tudo Tem que ir lá rapidão Vamos lá e pular Consegui Agora vou descobrir o que há lá em cima A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo A gente não dá para ir para aqui mesmo Pensei que não ia pular Não paro por ai não Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do império bizantino Ação 6 Atirem sucessivamente sem tempo e espere para puxar uma nova flecha Então Eu Dispare Rapidamente em uma e aperta a outra Então no caso Acho que não precisa ela carregar Acho que tem mais coisa pra pegar aqui Acho que já era Um broche bizantino Os detalhes em esmalte são lindos O retrato foi desfigurado Parece que era um retrato do profeta Eles devem ter tido que esconder a própria fé Coitado do profeta O diavam ele E agora? Sobe Bora Opa, tá olhando pra baixo Nossa, agora ela vai passar frio Ai, sobe, sobe, sobe O louco segue em frente Eu não entendo o que o impulsiona Passamos pelas montanhas geladas no fim do mundo O povo dele está morrendo Todos os dias eu passo por túmulos ou corpos deixados na trilha Eu Eu estou magro e desgastado Mas estou chegando perto Meu cavalo morreu A égua que me acompanhava desde a campanha contra os búlgaros Eu a abati E estou carregando a carne comigo Mas estou muito perto E os ouço cantar do outro lado da colina Um som feliz ao vento O profeta estará morto Até o fim desta semana E eu retornarei à ordem da trindade triunfante Só mais um dia E eu o alcançarei Esse cara é o diabo mesmo Esse profeta Esse cara é caçado por todos E eu o alcançarei Não sou sua inimiga Isso é o que veremos Você matou aqueles homens lá atrás Eu os matei para sobreviver E creio que você fez o mesmo Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias No máximo Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros É melhor você ir embora Antes que seja tarde Eu não posso Vim aqui por um motivo importante Eles também Se eu a vir de novo Vou atravessar uma flecha na sua garganta Nós duas estamos do mesmo lado Espero poder provar isso para você O que está acontecendo lá embaixo? Então há pessoas vivendo aqui E eles parecem estar aqui há muito tempo Vivendo isolados há décadas Séculos, talvez Eu notei elementos nas vestimentas dela Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida Ou sobre a fonte divina? Está claro que a trindade fará qualquer coisa para descobrir Temo que quem quer que sejam Estão em grande perigo Tomara que o antigo provérbio Sobre o inimigo Do meu inimigo Permaneça verdadeiro Esse aqui não é parar de falar Eu acho que não tem muita coisa aqui não Então vamos lá Vou arrebentar tudo lá embaixo Coelhinho Corre demais Corre demais Isso aqui Ah, dá pra subir mais Ah, acho que é pra fugir dos caras Caso fugir Algo do tipo Ou não Acho que é só pra subir de volta Lá em cima É, só pra subir o meu de volta Olha, eu não gosto de piscando ali já Olha, eu não gosto de piscando ali já Opa Acho que faz parte da missão É, eu cabi pra lá Então alguma coisa aqui Mapa atualizado O que tem aqui? Ah, desafio É, tem umas coisas pra pegar aqui Tem que quebrar E vamos dar uma olhada Ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?